Aê caralho porra, é assim porra, é assim caralho Moça quieta de família, tranquila menina calma Trampa a semana toda, a noite ainda vai pra aula Fim de semana no baile ela fica de quebradinha Mas até o certo momento que alguém te dá uma latinha Aí fudeu né? Aí ela sobe, aí ela desce Aí ela chupa, aí ela mexe Só dá lança pra ela pra tu ver o que acontece Aí ela sobe, aí ela desce Aí ela chupa, aí ela mexe Aí ela sobe, aí ela desce Aí ela chupa, aí ela mexe Tu quer louça eu vou buscar, quer balinha eu vou pegar Tu quer louça eu vou buscar, quer balinha eu vou pegar Mas no final do baile pra mim tu tem, tu tem, tu tem, tu tem que ser Vai aquecendo, bem aquecendo Vai aquecendo, bem aquecendo Aquecendo, bem aquecendo Aquecendo, vai aquecendo Aê caralho porra, é assim porra, é assim caralho DJ Felps, puta que pariu Vai, mais uma né Vai Moça quieta de família, tranquila menina calma Trampa a semana toda, a noite ainda vai pra aula Fim de semana no baile ela fica de quebradinha Mas até o certo momento que alguém te deu uma latinha Aí fudeu né Aí ela sobe, aí ela desce Aí ela chupa, aí ela mexe Só dá lança pra ela pra tu ver o que acontece Aí ela sobe, aí ela desce Aí ela chupa, aí ela mexe Aí ela sobe, aí ela desce Aí ela chupa, aí ela mexe Tu quer louça eu vou buscar, quer balinha eu vou pegar Tu quer louça eu vou buscar, quer balinha eu vou pegar Mas no final do baile pra mim tu tem, tu tem, tu tem, tu tem que ser Vai aquecendo, bem aquecendo Vai aquecendo, bem aquecendo Aquecendo, bem aquecendo Aquecendo, vai aquecendo Aê caralho porra, é assim porra, é assim caralho DJ Felps, puta que pariu, mais uma né